Salmo 128 Vocês que temem o Eterno, como são abençoados! Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalharam duro e merecem tudo o que receberam. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores como brotos de oliveira. Pasmem diante do sim de Deus. Oh, como Ele abençoa os que temem o Eterno. Aproveite a vida próspera de Jerusalém cada dia da sua vida. E aproveite também os seus netos. Paz sobre Israel. Tchau! Tchau! Tchau!